Dos mil e nove alunos do quinto ano do Ensino Fundamental 1 da Rede Municipal de Ensino de Pato Branco, 84 foram premiados com medalhas na Olimpíada Patobranquense de Matemática. Entre eles, 25 receberam medalhas de ouro, 31 de prata e 28 de bronze. A questão está quase saindo para fora. Tanta emoção. Minha família ficou muito feliz pela ganha da medalha de ouro. Meus pais estão muito orgulhosos de mim e eu estou muito feliz e muito orgulhosa de mim mesmo. A Olimpíada Patobranquense de Matemática é um projeto de extensão da UTF-PR do município de Pato Branco, que conta com o apoio da Secretaria Municipal de Educação. Através dessa parceria, as escolas municipais receberão feedback sobre as principais demandas dos alunos. Ela se torna uma avaliação diagnóstica, onde a gente pode observar os nossos pontos fortes, aquilo que a gente precisa recuperar e aí, principalmente dos profissionais que são da área da matemática. E o contato que as nossas crianças estão tendo com esses profissionais, esse momento aqui também, recebendo a premiação, isso vai marcar para a vida das crianças. Também é um estímulo ao estudo desta área do conhecimento, que é tão importante para o desenvolvimento de todos elas. O professor Rodrigo Ribeiro, do Departamento de Matemática do campus, é um dos responsáveis pela coordenação do projeto de extensão. Nós percebemos que, muitas vezes, o que falta, às vezes, é plantar um sonho dentro das crianças e perceber que matemática também não é algo extremamente difícil de ser entendido e compreendido, mas algo que faz parte do nosso dia a dia e que, além disso, a matemática possibilita a gente compreender o nosso mundo e também abre diversas portas para o nosso conhecimento e nosso crescimento. Além de estimular o interesse pela matemática, a Olimpíada tem como objetivo identificar e valorizar jovens talentos com potencial para ciências exatas. Ela também serve como um estímulo para que as futuras gerações considerem a possibilidade de seguir carreiras nessa área. No próximo ano, uma segunda edição será realizada. A gente espera, na verdade, realizar essa Olimpíada a partir de agora, anualmente, para que também a gente tenha um acompanhamento de como ela consegue impactar dentro da nossa própria sociedade com o fomento da matemática e a compreensão da matemática pelas crianças.